Olá turminha, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos uma sobremesa, uma sobremesa muito boa, rápida e muito fácil de fazer. Tarte de Recajão Os ingredientes para esta receita são 2 Recajões 350 gramas de açúcar 5 ovos 100 gramas de farinha 50 gramas de margarina E uma colher de chá de fermento em pó. Ora, numa tigela vamos pôr os 2 Recajões Que tenham de peso entre 400 gramas a 500 gramas Vou então separar mais o Recajão E vou juntar as 350 gramas de açúcar E com a batedeira Na velocidade mínima Vou misturar muito bem É para evitar de o Recajão sair para fora da tigela Misturar muito bem Vamos adicionar os 5 ovos, mas um de cada vez Já temos aqui os 5 ovos, vamos mexer ainda melhor E já com os ovos bem misturados Vamos então juntar a margarina derretida E vamos envolver bem Junta-se o fermento com a farinha Mistura-se também muito bem Adiciona-se então a farinha Com o fermento E vamos também misturar muito bem Também na velocidade mínima Temos então a massa da tarte pronta E deita-se a massa numa forma de tarte já untada Untada com margarina também E leva-se ao forno O forno bem quente A 180 graus Mas bem quente Entre 25 a 30 minutos E aqui está a tarte de Recajão Tirei agora do forno E para sabermos se a tarte já está cozidinha Bem cozidinha Fazemos o teste do palito O palito sai seco A tarte está bem cozidinha Vamos deixar arrefecer a tarte completamente Para depois podermos partir uma fatia Se gostou da receita Da tarte de Recajão Deixe o seu like E subscreva o canal Assim não vai perder as próximas receitas Até à próxima E obrigada por assistir ao vídeo